Música Hey, olha só que legal! Hoje o roteiro veio descobrir mais uma casa. A gente tá diretamente da Vila Madá, ou melhor, Vila Madalena, né gente? E a gente vai descobrir o que que tem lá dentro. Esse lugar chama Martín Fierro, ele é o DNA das carnes argentinas. Eu tô louca pra conhecer. Vem comigo! Música 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 Ana, eu soube que você começou com as empanadas, como é que isso aconteceu? Bom, chegamos da Argentina e tínhamos que trabalhar com a rua. Que anos foi isso? 80. 80? Abrimos na Rua Uiça. Sim. Onde hoje eu bato as empanadas. Em uma época que a Vila Madalena era uma maravilha, muito especial, era bairro, bairro, casas, casinha de fundo, os vizinhos se conheciam, se conviventavam, não sabia onde moravam, não sei quem. O açougue, fumar, reciclando, fazer o que você queria. Bom, aquelas coisas noftágicas, digamos, mas muito bom. Música Música Por que a Vila Madalena? Ah, você escolheu ela? Como é que foi isso? Ela mergulheu. Música Música E o que virou o carro-chefe da tua casa? Não, olha, serviço com números, o que mais vende martintia não são empanadas. Ainda empanadas? Mas eu acho que a carne é um carro-chefe. Música Por que vir na tua casa? Qual a experiência de quem vem aqui? Por que vir até aqui? O que eu vou sentir? Eu nunca vim, é a primeira vez que estou vindo. O que eu vou sentir quando eu chegar aqui? Eu acho que uma questão fundamental do serviço, que eu vendo, é servir. E servir é que a pessoa, quando entra em um lugar, se sinta que está cuidada, que está tendida, e não tem melhor lugar que a casa. Em princípio, tem casa. Música Bem, chegamos ao final de mais um Passeio Delícia. Espero que vocês tenham curtido assim como eu estou curtindo aqui agora. Entra lá no nosso canal, participa, dá a sua opinião e, por favor, venha conhecer Martim Piero. Música 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 Música